O Parlamento Moçambicano aprovou o Plano Económico e Social e Orçamento de Estado para 2023, com 162 votos a favor da Frente de Libertação de Moçambique, Partido no Poder, e os votos contra da oposição. Segundo o Primeiro-Ministro Adriano Maleano, as suas projeções de crescimento econômico para o próximo ano assentam numa dinâmica nas áreas econômicas e sociais, com destaque para os setores agrário, de saúde, ação social, turismo e indústria extrativa, entre outros. Deputado e porta-voz da bancada do Partido no Poder, Feliz Silvia, entende que os documentos respondem às necessidades do país, mas a oposição discorda. Por sua vez, o porta-voz da bancada da Resistência Nacional Moçambicana, principal partido da oposição, disse que o PSOE para o próximo ano não está alinhado com o plano de desenvolvimento do país, sobretudo nas áreas da educação, agricultura e ação social. Para o porta-voz do Movimento Democrático de Moçambique, Fernando Bismarck, A proposta do governo aprofunda a pobreza, mantendo-se um problema de emprego para os moçambicanos. O PSOE 2023 prevê uma redução de déficit para 8,7% do PIB, caindo para 115 mil milhões de meticais, um decréscimo de 5,2 pontos percentuais face ao estimado para este ano. A redução do déficit é um dos compromissos assumidos pelo governo moçambicano com o Fundo Monetário Internacional no âmbito do Programa de Assistência Financeira, de 470 milhões de dólares até 2025. Os números do governo para 2023 baseiam-se numa previsão de crescimento da economia e no impacto de reformas tributárias, esperando-se que tudo junto faça crescer as receitas estatais em cerca de 20%, ao passo que a despesa total tem um crescimento previsto a arondar 5%. O PSOE, para 2023, ascende a 472 mil milhões de meticais e prevê uma taxa de inflação de 11,5%. Prevê-se que a exploração de gás de refuma ao largo de Cabo Delgado dê um contributo equivalente a cerca de 20 milhões de euros para as receitas do Estado. Cabo Delgado 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 Cabo Delgado